Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Cinema Dinosserato. Olá, amigos do nosso canal de filmes, sejam sempre bem-vindos. A dica de hoje é um cult movie anglo-americano, é uma produção entre o Reino Unido e os Estados Unidos, de 1981, dos gêneros horror e humor negro. O filme é este aqui, ó. An American Werewolf in London, um lobisomem americano em Londres, escrito e dirigido pelo John Landis, diretor do Inocente Mordida e daquele famigerado clipe do Michael Jackson, Thriller. O filme foi vencedor do Oscar de Melhor Maquiagem e do prêmio Saturn Award como melhor filme de horror em 1981. Eu vou contar um pouco da história do filme para vocês, mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, beleza? Então vamos lá. Dois jovens turistas americanos, David e Jack, partem de uma excursão de três meses pela Europa. Ao passarem pela zona rural da Inglaterra, cruzam com alguns habitantes locais que lhes dão alguns conselhos arrepiantes. Mantenham-se na estrada, afastem-se dos pântanos, cuidado com a lua. Os jovens embrenham-se na escuridão e ouvem um uivo aterrador proveniente do pântano, sem perceber que estão sendo seguidos por uma fera mística, ávida por sangue. Os que são mortos por essa criatura se transformam em mortos vivos, vagando pela terra. Mas sorte diferente espera aquele que escapa com vida. Ele se tornará um violento lobisomem. É um filme super bem-humorado. É um terror, né? Um terror com comédia. E eu também não poderia deixar de citar a excelente trilha sonora que tem hits dos anos 50 e 60. Inclusive a Bad Moon Rising, do Creedence Clearwater Revival. Clássico absoluto do John Landis, gerou uma continuação em 1997. An American Werewolf in Paris. Um lobisomem americano em Paris. A sequência foi escrita por John Landis, Tim Burns, Tom Stern e Anthony Waller. E foi dirigida pelo Anthony Waller. Bom, aqui na coleção nós temos um DVD nacional em comemoração ao 20º aniversário do filme com muitos extras e um folheto exclusivo com notas de produção escrito em português. O DVD nacional, lançado pela Universal, não possui dublagem em português, somente legendas em português. Temos ainda o Blu-ray americano do filme, com legendas em português de Portugal. Essa edição é a Full Moon Edition. E para finalizar, o DVD nacional da sequência, lançado pela Spectra Nova. Esse DVD também não possui dublagem em português, só legendas em português. É isso aí pessoal, espero que você tenha gostado da dica de hoje. E valeu! E valeu! E valeu!